De sonhadores a inimigos Você tá indo, vai me deixar aqui perdido Você já contou pros seus amigos de nós No chão do quarto, com nossos vícios É coisa pura, de tanto amar virou loucura De tantas brigas amargura entre nós Errei, larguei, não nego não Mas lembra do que eu disse então Amarelo em tu, melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não E lembra do que eu disse então Amarelo em tu, melhor que ter razão Joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço, para E me beija com raiva, me beija com raiva Como fudemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai Você já contou pros seus amigos de nós Errei, larguei, não nego não Mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não Me lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Joga sua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço para E me beija com raiva, me beija com raiva Me beija com raiva Como fudemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me beija com raiva Me beija com raiva Ai, 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 ai Obrigado.